Olá amigas e amigos do canal Isaías Neres, nessa última segunda-feira, 17 de outubro, o movimento da direita em Buriticupo Maranhão teve uma tarde bem proveitosa com palestras que trouxeram conhecimentos sobre a política atual brasileira. O evento foi realizado na casa de show Dona Maria, o mesmo iniciou com uma oração e em seguida com o Hino Nacional Brasileiro e foi cantado por todos de forma muito vibrante. Hino Nacional Brasileiro 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 Esses pensadores que escreveram teorias as quais o Estado e o liberalismo econômico, liberdade econômica em que o Estado não intervenha tanto no cidadão que produz uma saca de milho, cidadão que produz aqui uma saca de soja, a pessoa que é funcionária de alguém que tem sua carteira assinada, o Estado não fique com 30, 40% desse dinheiro, que eu acho um absurdo que o Estado que não produz nada, que não corre o risco, que não acorda cedo, que não pega um ônibus, que não assina uma carteira, fique com quase a metade do nosso dinheiro. Eu acho isso um absurdo até o dia de hoje. E essa liberdade econômica é o que Bolsonaro fala quando ele diminui mais de 20 mil cargos comissionados do Estado. Então, um Estado que era gordo, inchado, e só servia para caber de emprego para amigo de petista, ele pega e corta na carne. Ele poderia muito bem hoje estar em uma situação aí com seus 57 milhões de votos fazendo a mesma prática. Ele poderia estar jogando dinheiro ali na mão da Globo, mais de um bilhão de reais anual, e não fez. E ninguém na história do Brasil conseguiu se manter, se resistir a uma semana da Globo batendo. Ele já está há quatro anos recebendo a bordoada atrás de bordoada da Globo. E continua o quê? Firme. Por quê? Porque ele prega a verdade. Porque a verdade está do lado dele. Enquanto esses jornalistas de blogs, de Estadão, de Folha de São Paulo, de UOL, essas pessoas estão querendo inventar um personagem que não existe. Um homem que é corrupto, isso não existe. Um homem que é pedófilo, agora mais recente, isso não existe. Um cara que é racista, isso não existe. Inclusive, todo mundo do exército que esteve com ele, nenhum, nunca falou nada sobre racismo. Sobre a questão de homofobia, que ele é homofóbico, que ele é contra gay, isso também não existe. Inclusive, o maquiador da primeira dama, Agostinho, um dos melhores amigos dele, está sempre dentro da casa dele. Uma pessoa homofóbica, nem convive com alguém que seja homossexual. E uma série de outras falácias que tiveram aí, e que a gente vai ouvir quando começar a visitar a casa das pessoas. Nessas visitas, eu recebi muita porta na cara. Nessas visitas, ouvi xingamentos. Logo em seguida, o participante Gustavo teve uma brilhante intervenção, ao trazer uma impactante reflexão sobre os riscos que corre o Brasil, caso a esquerda volte ao poder. Viciado em cocaína, em droga, em heroína. Só um familiar sabe. E aí vem um governo e quer liberar isso. Quer autorizar isso. Uma pessoa dessa não tem noção do que é um familiar chegar e padecer, ir atrás do filho numa boca de fumo. Não sabe. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, que tem pais e mães, que já foram na boca de fumo tirar o filho deles. Ali eu levanto uma aqui, outra aqui. Não tem noção do que é uma liberação de drogas. Eu sou de São Luís, no Aranhão. E lá, o que mais tem em São Luís, são venezuelanos no sinal, pedindo dinheiro. Por quê? Porque saíram do seu estado de raiz. Seu estado de origem, para poder vir para o Brasil, tentar uma vida. Eu pergunto para você, eu pergunto para cada um de nós, é essa a realidade que nós queremos? Nós não estamos colocando pânico em ninguém. Nós não estamos colocando aqui falsas histórias. Não. Tudo que eu estou falando, tudo que foi falado aqui pelo Eduardo, você pode pesquisar, você tem um celular, você pode ir atrás e saber se é verdade ou não. Eu não tenho compromisso com governo nenhum. Eu ganho meu dinheiro com o suor do meu rosto. Eu não tenho compromisso, eu não tenho um cargo, eu não tenho um cargo público. Eu não tenho um cargo na prefeitura. Meus amigos, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, faça os seus comentários, compartilhe o mesmo e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Isaías Neres. Grande abraço.